E promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Você mente Você mente Vamos lá moleque A dor eu já falei Falei pra todo mundo Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H, ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou valha-punda Eu não sou delinquente, sou um cara carente Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Só você ficar sem ela Obrigado, sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H, ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou valha-punda Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado ao nosso clube Obrigado, galera Obrigado Calma Me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Obrigado Valeu, valeu Tchau, gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado, coração Beijo Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes Eu te amo 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 Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida Sendo exibida De troféu por ele Eu te amo 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 Me vendo levar Ela embora Comigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando Um inconformado E dois doido barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Comigo Obrigado Saiu Obrigado Gente Eu a vejo Mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem Tem No meu peito Uma vontade De ser O homem Dela Não De volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Por ela Todo dia Do meu quarto Eu a vejo Mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem Dela Tô de volta Do trabalho Tô de novo No meu quarto Vou te amar Pra minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo Em casa Correndo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Por ela Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama Pra te amar E beber Aí nem tem Pra que falar Mais nada Se foi meia garrafa A gente faz amor Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija Com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco O resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija Com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco O resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor Vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Oh, trem bom, hein? Aí é gostoso, hein? Se foi meia garrafa A gente faz amor Se passou da metade E o horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija Com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco O resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija Com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco O resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor Vai te deixando louca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Gostinho de cerveja Que é um sorriso Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço Eu esqueço quem Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga Uma briga, um conflito A emoção e a razão Incapaz de reagir A imunidade até baixou Petrificada Petrificada Imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça E o caçador O inesperado O beijo acontece No elevador O inesperado O beijo acontece No elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Incapaz de reagir A imunidade até baixou Petrificada Imóvel Quando você me olhou Hummm Uma fera frágil A caça E o caçador O inesperado O beijo acontece No elevador O inesperado O beijo acontece O elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja Me veja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Tira essa roupa E me veja Me veja Me veja Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Meu coração está aberto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo Que vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar Por te amar E vai sentir É toda a diferença É toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama De quem te ama Será que você Será que eu me engane o tempo todo com o seu olhar Apesar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Cada lágrima que um dia derramei por te querer Maravilha E vai E vai sentir E vai sentir É toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Viver e dar valor ao amor Viver e dar valor ao amor De quem te ama Obrigado! Sem motivo Vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troca o passo sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolverem Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites Tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice De tolice E tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Para sentir Para sentir Sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites Tão vazias E mexem tanto E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima, galera Só felicidade Vamos lá Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E aí, e aí? Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou morrendo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir Eu quero sentir sua mão Trocar meu corpo Me apertar O ouvir você na hora Dizer que sou seu Dizer que sou seu Doce em mim Doce em mim Doce em mim Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora grana dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gêmeo do meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Ouvi você na hora grana dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer O sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Não sei se te imploro de rodilhas me perdonas Se me derrubar Eu vou lutar por este amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz es quebrajando-se E com todos os empapados me derriste Foi uma cobardia Lo que eu tinha E nessa hora Ele basta assim de golpe A esperança e minha razão de ser E a não sei o que fazer com esta vida Perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora A ave amarela 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 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes Minhas madrugadas em que te amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta Minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a amanhã E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não E esse pouco me deixa Cada vez mais louco Louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Segredo em seus braços E que meu corpo encontre em seu corpo E aí E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor E o amor Que ganhei Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol Cansei de ver o sol nascer Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Eu choro Lágrimas que invadem meu coração Palavras que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei E o final E o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Choram as rosas Choram as rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Vamos cantar? Qualquer palavra Nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai É difícil aceitar É difícil aceitar É um avião É um avião sem freio É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai 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 Dentro do coração Dentro do coração Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio Na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali Fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali Tava ali Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou Comigo Terceiro reflén Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Tipo eu que deixei a janela aberta então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchau, dia Vai, parceira Tchau 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 Feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo, com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz Estou nos braços da paz, estou nos braços da paz Da paz Verra! Fazer espanhol essa aí Por um minuto vou falar de nós dois, quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender, se tu me amaste uma vez Como é que agora tem igual, e não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me lhe amarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Por um minuto vou falar de nós dois, quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender, se tu me amaste uma vez Como é que agora tem igual, e não me queres mais E dizes que nunca, nunca, nunca Me lhe amarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nossa história e borrarte de mim Lhe amarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Tchau 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 Tchau